Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre o seu carro? É hora do quadro na oficina. Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Na Oficina já começa com uma pergunta interessante. Você sabe o que são velas de ignição? Ignição? Não sabe. Não, a ignição é a parte do câmbio, né? É, já deu pra perceber que tem muita gente que não sabe o que é essa peça. Pra ficar fácil de entender, eu te explico. As velas são as responsáveis pela faísca, que faz a chama inicial gerar a combustão interna no motor. Além da função de gerar combustão dentro do motor, ela também tem a função de dissipar calor. Por isso, ela possui um grau térmico dentro dela. Ou seja, depois de gerada a combustão dentro do motor, cabe a vela também dissipar, eliminar o calor que foi gerado ali dentro. Por isso, é muito importante, utilize a vela especificada no manual do seu veículo ou consulte um catálogo de aplicação. Porque mesmo a vela sendo igual, a aparência da vela sendo igual, ela possui componentes internos diferentes. Sempre que o carro estiver em movimento, a vela vai estar em uso. E claro, com o tampo, essa peça vai perdendo a eficiência. Olha aqui no telão comigo a diferença de uma vela desgastada pra uma nova. É, mas podem ficar bem tranquilos, viu? O Lucas Lima explica agora pra gente os sinais que essa peça apresenta quando tem algo de errado. Quando você pisa no pedal, você sente uma falha, o carro dá aquela afogada, é hora de revisar a vela. A hora da partida do veículo. Se você percebe uma grande dificuldade do carro pegar na primeira partida pela manhã, por exemplo, é hora também de revisar a vela. E também quando o seu carro afoga em baixas rotações. Às vezes você tá andando na cidade a 20, 30 km por hora, pisa bruscamente no pedal do acelerador e o carro afoga. Isso é falha também na vela de ignição. É hora da revisão. A vela de ignição precisa de alguns cuidados e dá pra saber se ela precisa ser trocada apenas olhando pra vela. Mas quem vai fazer isso é um mecânico que consegue saber se ela está desgastada ou se foi contaminada pelo combustível. Além da vela e dos cabos que ajudam esse sistema a funcionar, também tem a bobina conhecida como transformador. Que tem papel importante no funcionamento do carro. Pra saber em que momento deve trocar esse sistema, você já sabe o segredinho. É só consultar o manual do veículo. Já sobre os preços dessa troca, o Lucas explica quanto fica. Uma manutenção básica no sistema de ignição do seu veículo pode levar numa oficina de uma a duas horas. Entre o tempo de inspeção, limpeza e troca de algum componente caso ele esteja quebrado. O valor que você paga hoje num jogo de velas originais, de um carro popular, varia de R$ 70 a R$ 120. Dependendo do veículo, se ele tiver um motor mais sofisticado, ele pode chegar a custar R$ 250 com um jogo de vela. A mão de obra, o técnico costuma cobrar em média de R$ 50 a R$ 100 para carros populares. Podendo chegar até R$ 200, R$ 300 se for um motor mais sofisticado. Bom, não esquece de anotar todas as dicas e as informações aí no caderninho, hein? Aproveita e fica de olho no nosso portal que está aparecendo aqui embaixo. Lá sempre tem curiosidades a mais pra você. O Na Oficina volta semana que vem, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro. O Na Oficina volta semana que vem, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro.